Olha, gente, que coisa linda que tá aqui. Olá, pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Plantinhas da Vã. Eu fiz aqui em casa, vocês vão ver agora nesse vídeo hoje, eu fiz uma mudança aqui para me ajudar no manejo das plantinhas. Porque quando eu mexo nas plantinhas aqui, antes de ter essa mudança, eu sofria bastante com dor nas costas, né? Então, agora eu mudei aqui para facilitar, porque eu já tô com muita planta, então não adianta, já tá resolvido, já que eu sou uma viciada em plantas, então é melhor facilitar a minha vida, né? Então, fiz uma pequena mudança aqui com a ajuda do meu tio, para quem vem lá do canal Aprendendo com a Vã, vocês sabem que eu tenho uma história com o meu tio, meu tio sempre vem aqui, faz alguma reforminha aqui em casa, me ajuda nessas loucuradas aí que eu gosto de fazer, né? Enfim, então eu vou mostrar para vocês tudo o que a gente fez aqui. Já queria pedir para vocês, por favor, de um curtir no vídeo, se inscreva no canal, se você não é inscrito. E eu queria agradecer todo mundo que já se inscreveu no canal, a gente tá com quase 300 inscritos, isso é muito bom, tô muito feliz, e que o canal continue crescendo, né? Queria muito que vocês, se vocês puderem, tiverem alguma ideia de sugestão de vídeo, pode colocar aí nos comentários, A gente vai ter em seguida, hein, vídeos de replante, né? Que eu comprei muita planta, que eu não troquei de vaso ainda, vai ter um vídeo identificando as plantinhas, porque comprei as plaquinhas, né? Eu poderia ter fabricado essas plaquinhas em casa, provavelmente sim, mas aí, gente, eu não tenho tempo, sabe? Para ficar fazendo as plaquinhas, Então, como essas plaquinhas são muito baratinhas, resolvi comprar. Eu comprei, acho que, 100 plaquinhas. Então, já vai dar para deixar 100 vasos com os nomes das plantinhas. E é isso, gente. Todos os comentários de vocês são super bem-vindos, eu amo. E é isso. Se inscreva, se inscreva não, me siga também lá no Instagram, tá? Que é plantinhas da VAM TV. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês desde o comecinho aqui, eu desmontando as coisas. Tá bom? Beijinho. Oi, pessoal. Então, ó. Aqui onde está essa bagunça, o Heitor tentando fugir da câmera. Né, Gugu? Então, aqui onde está essa bagunça, gente, ó. Lá dentro é a minha casa, cheia de álcool, álcool para tudo que é lugar. Aqui, ó, bem reto aqui, ó. Nessa linha onde está a torneira aqui, ó. Eu vou fazer uma bancada. E ali, ó, gente, daquela janela para cá, eu vou pegar essa estante e vou colar na parede, tá? Então, já chamei o meu tio, que ele vai vir aí para fazer isso. Algumas plantas que estão aqui, ou eu vou tirar do vaso, algumas eu vou plantar aqui, né, nesse cantinho que eu tenho aqui. Que era a minha horta, eu tentei fazer a horta aí, mas como vocês sabem, quem me acompanha mais tempo, que esse canto aqui, ele pega pouco sol, então não é qualquer planta que acaba se adaptando a esse canto, né? Então, eu vou desmontar, gente, ó. Vou desmontar esse canto aqui, tá? E daí aqui, ó, vou botar mais duas telhas transparentes aqui e mais uma telha transparente aqui, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Vai vir uma bancada reta, assim, ó, daqui até aqui. E daí, embaixo dessa bancada, eu ponho bacia, eu ponho vermiculita, eu ponho as terras. Essa bacia grande aqui, que eu uso para misturar terra, vai vir para cá. Esse carrinho aqui, gente, ó, esse carrinho aqui, eu até falei com meu marido ontem, ele está na capa da gaita, né? Ele não presta mais para nada. Então, esse carrinho aqui, eu quero fazer um projeto com ele de colocar lá na frente de casa, né? Esse carrinho, colocar lá na frente, plantar umas plantas dentro dele. Então, gente, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ó. Essa parede aqui, ó, esse cantinho aqui que eu tenho as plantas, isso aqui vai tirar. Aí, essa estante que está aqui, vai vir grudada aqui, ó. Essa estante vai vir daqui até lá. E daí, de lá para lá, vai vir uma bancada, é bem legal, tá? E daí, eu vou desmantar, porque, assim, no final eu tomei conta de tudo aqui, né? A minha pretenseira é ficar só com esse cantinho aqui, ó. Mas, como eu tenho comprado cada vez mais suculenta, então, é... Vamos tomar conta de tudo de uma vez, né? E daí, ali, ó, como já tem aquele feitiozinho, ó, tem esse feitio bem bonitinho, assim, ó, de uma portinha, dá até para botar depois uma portinha ali para as crianças não virem para cá, não passarem para cá, tá? Então, vamos dar uma organizada aqui. Eu vou começar a tirar essas plantas que estão todas no chão aí para lá. Vou botar alguma coisa nesse canto aqui, né? Para não tirar do sol também as suculentas. E vamos lá, né, gente? Vamos trabalhar aqui, depois eu mostro para vocês como é que ficou aqui, tá? Dá um oi para o pessoal, Gugu. Oi, pessoal. E essa criança linda? Esse criança é linda. Ele é lindo, né? Você é linda, Gugu? Carinha dele. Então, gente, deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui que está muito bonito aqui, ó. Cuidado com as suculentas da mamãe, Gugu. Olha, gente, abriu mais uma flor da minha rosa do deserto. Olha que linda que ela está. Coisa linda, né, gente? Eu comprei no mercado essa rosa. Vê se pode. Cuidado aí, Gugu. Descobri, gente, que a minha Big Green é estiolada. Porque eu assisti na internet. Eu vou mostrar para vocês o que é estiolado. Estiolado é essa separação entre uma folha e outra, tá? Eu descobri que ela tinha que ser mais que nem a Laurence assim, ó. Uma grudadinha na outra. Olha a Laurence, ó. Não tem separação entre uma folha e outra. São todas bem grudadinhas. E aqui tem, gente, ó. Dá para botar um dedo aqui entre as folhas, ó. Então, a minha Big Green está estiolada. Por quê? Porque ela está lá, né? Ela está lá, que não pega tanto sol assim. E aqui pega mais sol. Botei ela aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer um vídeo decapitando a Big Green. Não mexe nisso, Gugu. Decapitando ela, tirando as mudinhas. Em breve, aguardem. Tá? A Laurence, coitada, ela teve alguns prejuízos aí, né, com isso aqui. Ela está meio machucada aqui. Quero ver se eu passo sulfato de cobre nela, porque eu estou com medo que ela tenha desenvolvido algum tipo de fungo. Mas eu acho que isso daí é decorrente do próprio... Não põe a mão na boca, Gugu. Do próprio sol, gente. Ela pega muito sol aqui. Acho que deu uma queimada. Tá? Então, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou aqui a minha função de tirar as plantas daqui, ó. Para não ficarem em perigo aí quando meu tio vir mexer, né? Tá? Daqui a pouco eu venho mostrar para vocês. Beijinho! Bom dia, pessoal. Então, eu vim mostrar para vocês como é que ficou aqui. Coloquei todas as plantas para cá, né? A maioria delas, das suculentas, eu botei para cá. Botei umas ali. Botei uma lá. Botei elas no chão. Botei as pendentes aqui na ponta. Olha o meu sedum bronze como tá bonito, gente. Ele tá bem vermelho a ponta. Tá muito lindo esse gordinho. Eu tenho que trocar ele de vaso porque... Esse vaso eu acho que não... Não tá mais dando nutriente nenhum para ele, enfim. Lá tem mais umas plantinhas aqui. Aí, deixa eu mostrar para vocês como é que tá aqui, ó. Então, essa parte aqui vai sair, né? Esse canto aí vai sair. E essa prateleira que tá assim vai ficar na parede. Aí, vamos trocar as telhas também. Ali tá o material já que eu comprei ontem. As telhas transparentes e as madeiras, né? Aqui, esse vaso foi o único que eu não tirei por causa que ele é muito pesado. Aí, eu vou fazer uma bancada, gente. Vou pedir para o meu tio abaixar um pouco aquela torneira, né? Que a gente vai continuar usando essa torneira, mas ela tem que ficar um pouco mais baixa. Aí, a bancada vai vir na altura da janela, assim, ó. Na largura daquela parte, ela vai vir a bancada, assim, ó. Até aqui, mais ou menos. Daí, daqui para ali, vai vir essa prateleira aqui, que é bem larga. Vou colocar lá na parede. Tá? Vai ficar bem legal. Aí, eu tô pensando depois em botar umas prateleiras aqui, ó. Nesse pedaço de parede aqui. Por causa que esse pedaço aqui, um pouco dele, pelo menos, vai estar tapado por essa prateleira, né? Então, vai ficar bem legal. Olha as tábuas que bonitas que o meu pai trouxe. A gente pagou oito reais cada tábua. Comprei dez. Aí, comprei mais uma madeira, assim, larga, assim, pra fazer os pés, né? Da bancada. Acho que vai ficar bem legal. Lá tá um pouco bagunçado, né? Olha lá o carrinho de mão que eu falei pra vocês que eu quero fazer um artesanato com ele. Tá lá no canto, ó. Então, aquelas plantinhas lá, são umas da mãe, que ela deixou aqui em casa. E isso aqui tudo é meu. Minhas plantinhas. Essas aí são a maioria de sombra, né? Plantinhas de sombra. E eu deixei mais umas ali dentro, ó. Aqui tem uma, lá tem outra, lá tem outra. Aquela bromélia que eu vou colocar lá pra rua depois também. Enfim. Aí, essas madeirinhas aqui também, ó. Se eu precisar de madeiras mais finas, eu vou dizer pra ele tirar essa da armação aqui. Que antes eu fechei aqui, né? Uma época. Enfim, gente. É pra vocês verem, ó. Tá? Daí vai abrir. Não vai ter mais aquela parede lá. Vai ser aberto aqui, ó. Eu acho que vai ficar mais bonito também. Aí depois, num outro momento, eu quero ver se eu abro aquele cantinho ali também. Deixo aberto, assim. Oi, gente. Então, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que o meu tio tampou todos os buracos que tinha no chão. Quase todos, né? Que errei. E também... Alice, para de mexer nessa porta. Também. Aqui tá a... Qual é o nome disso aqui? Bancada. Me esqueci o nome. Para, Alice. Então, eu vou mostrar por aqui pra vocês como é que ficou. Ó, tá tudo aberto agora. Aqui também ele espalhou a terra, ó. Não sei se vocês se lembram que tinha uma compostagem aqui. Aí meu tio espalhou toda a terra da compostagem. Olha que linda essa terra. Olha que linda essa terra aqui, ó. Que a compostagem fez. Uma terra muito bonita. Aí arrancou aqueles pés de mamão. Que tinha muitos pés de mamão aqui. Aí eu disse pra ele deixar esses três pés de mamão. E aquele pé de figo. Aí tem muita tralha ainda pra me arrumar no lugar, né, gente? Muita tralha. Ali tem um pézinho de babosa. Olha que bonito que ficou aqui, gente, ó. Ficou muito legal isso aqui. Aí aqui, ó. A bancada, ó. Olha. Eu fiz bem alta, gente. Pra mim poder trabalhar em cima dela, né? Assim, com as plantas, né? Botar as plantas em cima. E lá embaixo também sobrou um pouco de madeira. E meu tio fez mais umas prateleirinhas embaixo. Que dá pra botar mais plantas. Então, aqui também meu tio fechou uns buraquinhos que tinha. Aí, gente. Deixa eu mostrar pra vocês daqui pra lá. Amanhã eu vou acordar bem cedo. Como eu sempre acordo. Pra mim... Diz oi pro pessoal, Alice. Oi. Eu quero desenhar. Então, tá. Aí amanhã eu vou acordar bem cedo. Pra mim dar uma limpada nessas prateleiras aqui, ó. E começar a colocar as plantas que estão tudo aqui no chão, né? Nos seus devidos lugares. Porque que nem essa peperônia aqui, gente. Já pegou sol hoje, né? E ela não é feita pra pegar sol. Peperônia melancia, tá? Ela não gosta de sol. Então, é melhor a gente tirá-la daí. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem é que tá pegando sol e não deve. Essa daqui também não aguenta muito sol. Essa daqui também não aguenta muito sol, né? Então, tem várias aí. Essa daqui, ó. Esse... Eu acho que é Cotiledon o nome desse aqui. Tá? É uma pendentezinha. Também não é legal ficar muito tempo no sol. Tá? Então, tem alguns aí que não estão acostumados ao sol pleno, né? O que que é o sol pleno? É pegar o sol direto em cima deles, assim. Eles não estão acostumados. Então, o que que pode acontecer? Queimar suculentinhas. Então, tem que ver. Então, amanhã... Olha o jeito que ficou as... As onze horas, gente. Coitada, são esturricadas. Então, amanhã eu vou botar elas no lugar. Essas aqui também. Essas aí já estão mais acostumadas a pegar sol. É... Vou colocá-las no lugar daí, respectivo delas. Pra... Já organizar tudo. Aí vocês vão vir comigo amanhã assistir. Certo? Então, quem assistiu até aí, por favor, não se esqueça de dar o curtir no vídeo. Se inscreva no canal pra gente aumentar essa família. E... Dá um joinha, né? Claro que um joinha sempre ajuda aí. E quanto mais joinhas o vídeo tiver, mais gente vai querer assistir esse vídeo. Tá bom? Olha como ficou mais aberto, mais bonito aqui, gente. Ficou show de bola. A Alice cantando lá dentro, ó. Então, amanhã eu vou acordar cedinho e vou filmar pra vocês o final desse vídeo. Certo? Então, até daqui a pouquinho. Então, gente. Bom dia. Olha que linda essa planta que abriu aqui. E isso que eu ia jogar fora esse matinho aí. Porque ele nasceu, gente. Eu não sei nem como. Aí dentro do vaso da florzinha de maio. Essa flor de maio aqui, gente, ó. Eu quase perdi ela porque deu coxonilha de carapaça. Ainda tem alguma coisa. Se vocês podem olhar aí, ó. Eu não sei se é só a casquinha delas mortas. Mas ainda tem, ó. Ainda tem um pouco aí, ó. Então, eu quase perdi a minha flor de maio. E olha aqui que nasceu. Que coisa mais linda. Tá dele os bichinhos virem aqui pegar o pólen dela. Tá linda. É um rosa tão lindo, tão fofo esse rosa. Olha. Olha, gente, que linda. Ela tem umas nuances, né? Muito linda. Então, pessoal. Vim mostrar pra vocês como é que ficou a obra aqui em casa. Olha esse panorama, gente. Que coisa linda que ficou. Gente, ficou muito lindo. Eu adorei. Abriu um monte, né? Acabei de regar as plantinhas. Elas estão todas aí bem felizes. Esse tanque aqui, gente. É, tudo tem... Tem a roda, tem alecrim. Tem outras coisas aí. Eu quero mudar isso daí que tá aí. Só que eu não sei se eles vão gostar. Lá pra aquele canteiro. Não sei se eles vão gostar. Vamos ver, né? Esse meu rabo de macaco, eu tô... Está com os dias contados, ó. Que eu vou cortar ele. Porque ele não deu muda o ano inteiro. Então, eu vou decepar ele pra ver se ele se reproduz mais rápido. Essa aqui eu já tinha dito pra vocês, né? Que é a minha Big Green. Que eu descobri que ela está estiolada. Olha que interessante, gente. Essa é a pálida e essa é a Big Green. São muito parecidas. Só que a Big Green tem uma folha grossa. Ó. Olha a grossura da folha dela. E olha a da pálida. É fininha. Então, é diferente. É... Deixa eu mostrar pra você, então, como ficou. Essa prateleira aqui tá basicamente igual, né? Não teve muita mudança, como vocês podem ver. Essa daqui já sim, ó. Então, a gente pegou, tirou todas aquelas coisas que estavam aqui, né? Meu tio tirou. Até ficou um pedacinho de pau aqui, ó. Que eu quero ver se eu peço pra ele arrancar antes que caia na cabeça de alguém. Lá em cima eu botei vermiculita, fibra de coco. Não sei se meu coração emaranhado vai gostar dessa posição aí. Porque como é nova essa posição da estante, eu vou ainda manejar os vasos, sabe, gente? Porque o coração emaranhado, ele não gosta de tanto sol, assim. Ele gosta mais, assim, de um... Meia sombra, sabe? Mas vamos ver. Aqui hoje tá nublado ainda, gente, ó. Tá bem nublado aqui, ó. Aí, quando tiver um dia de sol esturricante, assim, sol bem quente, eu vou observar aonde pega mais sol. Então, aí, coloquei essas plantinhas. Meu sedum bronze tá lindo, gente. Lá em cima eu coloquei umas plantinhas que eu acho que são... Que estão quase virando pendentes, né? Mas não sei se foi um lugar mais adequado, porque deve estar mais calor lá em cima também. Então, deixa eu descer aqui. Olha a minha bancada como é que ficou, pessoal. Que coisa linda! Eu adorei essa bancada. Ficou uma altura boa. E vocês acreditam que eu queria fazer mais alta ainda? E daí, o meu tio pegou e falou assim... Vanessa, vai ficar muito alta? Eu disse, não, tio, faz assim. Ele foi lá, montou todos os pezinhos. Tinha mais um pedaço assim, abaixo desse pauzinho, assim. Um pedaço assim, ó. Uns 15 centímetros abaixo daí. E ia ficar mais alta ainda. E já ficou alta, sim, gente. Pra vocês terem uma ideia, a cadeira lá, ó. Ela tá uns 10 centímetros maior do que uma mesa de cozinha. E daí, ainda, meu tio teve que voltar lá e cortar, ó. Da teimosia da criatura. Aqui ficou uma astralha de artesanato, né? Que eu tenho que ver o que eu vou fazer. Se eu vou arrumar pra vender. Se eu vou jogar fora. Essa bromélia aqui eu vou trocar de vaso. Aqui é a minha cucela de adão, né? Que eu vou botar pra lá. Eu vou botar atrás dessa paredezinha aí. Eu vou botar com célula de adão, que lá é sombra. Mas, por enquanto, ela vai ficar aqui. Tomara que não queime. Aliás, botei as plantas que não gostam muito de sol, né? Tá? Minha maranta. Essa daqui eu tenho que trocar de vaso, gente. Porque quebrou faz séculos, ó. E tá aí ainda. Essa aqui é uma roseirinha. Deixei porque eu quero ver se eu planto ela também. Olha, gente. Botei algumas plantas. Aqui tem... Menas, né? Telhas de plástico. Então, tem mais sombrinha. Então, eu coloquei essas plantinhas aí. Aqui eu deixei esse potinho com os meus utensílios, né? Aqui, gente, que tá... Falei pra vocês que eu comprei, ó. As plaquinhas pra botar o nome das coisas, ó. Tá aqui, então. A durete, pessoal. Deixei aqui a durete porque ela tá molhada ainda. Muito estranho esse substrato. Não sei o que aconteceu. Porque o outro substrato que a mesma moça me mandou, a flor, tá seco. Mas a durete tá molhada. Não sei. De repente, foi minha mãe que veio aqui, Reguel. Não duvida. Mas acho que não. A mãe não é muito de se meter com as minhas plantas, não. Mas as outras... Durete tá molhada, mas as outras estavam secas. Então, vai entender. Então, eu deixei ela aqui pra não molhar. Porque como eu molho com a mangueira, se fosse passar assim perto dela, todas iam molhar, né? Olha que coisa mais linda que tá. É a minha topsy turvy, gente. E pelo jeito vai dar mais uma haste floral. Nunca vi como ela gosta de dar haste floral. Ela tá cheia de bebês lá embaixo, ó. Olha. Até pensei, de repente, decapitar ela pra ficar com mais bebês. Mas tô com dó. Ela tá muito linda. Olha. Eu tenho essa topsy turvy aí, gente. Eu não tenho certezas. Eu acho que vai fazer dois anos em janeiro que eu tenho ela. E eu não comprei ela muito pequena, pessoal. Eu comprei ela num vaso desses assim, ó. É... Vaso 11, né? Comprei num desse. E daí, olha o tamanho que ela já tá. Em dois anos. Troquei ela de vaso uma vez só. Troquei do vaso que ela chegou pra esse vaso aqui, ó. E desde então, ela tá aí. Essa aqui é a... Ai, me esqueci o nome dela agora. Mas em breve vai ter tudo com o nomezinho direitinho pra vocês. Essa daqui é a orelha de elefante, né? É uma calanchói. Calanchói? Calanqui? Calanqui ou calanchói? Não sei, gente. Não sei como é que se fala o nome. Aí tem outro. Aqui a minha samambaia linda. Minha mini samambaia. Então, é isso, gente. Deixa eu mostrar daqui pra vocês verem, ó. Olha que bonito que ficou. Uma bancada bem comprida, ó. E tem bastante espaço pras plantas. Dá pra encher de plantas aí nessa bancada. E aqui embaixo, gente, ó. Eu coloquei os meus sacos de substrato, né? Esse aqui é a terra que eu compro no Garden, né? Eu comprei lá na Fênix essa terra. Esse aqui, ó. Já tá misturado com vermiculita e com a fibra de coco. Esse saco aqui. Ali umas pedrinhas que eu uso pra decorar os vasos. Aí umas bacias que eu uso pra misturar terra. A minha mangueira, né? Que eu uso pra regar as plantas. Aqui, gente, ó. Tá a mauna. Que a minha mãe me deu o pedaço, né? De mauna. Que já tem. Olha ali, ó. Já tem um bebê. Já tá com um bebezinho saindo. E, olha lá. Começou a sair raiz. Então, o que significa? Que em breve eu vou poder replantar ela. Na verdade, eu já poderia ter replantado, gente. Porque ela já tá bem seca. Então, não tem perigo de apodrecer depois que tá seco assim. Só que, claro. Se tiver com raiz, é mais garantido de não apodrecer. Com certeza. Só que eu não tive tempo, pessoal. Eu tô trabalhando bastante em umas encomendas que eu tenho que entregar antes do Natal. Então, não adianta eu querer ficar mexendo com planta. Hoje, eu só vim arrumar aqui porque eu queria gravar o vídeo pra vocês. E também, porque se eu não arrumasse as minhas plantas que não podem pegar sol, iam ficar pegando sol, iam queimar tudo. Lá tem... Aqui nesse balde tem umas coisas que as crianças não podem mexer. Tá? E aqui são os recipientes, os baldes, né? E vasos que eu tô guardando pra fazer replante das minhas plantinhas. Aqui, pessoal, ó. Eu deixei as folhinhas. Algumas folhinhas que a gente vai juntando por aí. Aí, quando elas tiverem com raiz, eu planto no vazinho. Entendeu? Aqui tem até uma com raiz já. Essa aqui já tá com raiz, ó. É da Black Prince. Ó. Quando tá com raiz assim, ó. Aí, a gente pode largar em cima do substrato. Tá? É como a gente faz os berçários. Uma hora eu vou gravar um vídeo pra vocês verem como é que eu faço os berçários. Tá, gente? Mas essa aqui eu vou deixar aqui na sombrinha. Se não, ela pega sol e mata todas as folhinhas. Então, aí tá minhas samambaias. Eu tenho três... Duas samambaias aqui. E mais aquela pequenininha ali em cima, né? Aí, aqui, finalmente o meu lírio tá vindo. Eu nunca tive sorte com esse lírio. Aí, essas aí também. Enfim, gente. É isso. Foi assim que ficou aqui o meu lugarzinho das minhas suculentas, tá? Lá tá o pé de tomate que tá quase madurando já. Ah, aqui o canteiro, gente. Como é que ficou? O canteiro ficou assim. Meu tio virou todo. Tirou os baraços de batata. Então, aqui eu já até plantei o funcho, ó. Tomara que ele venha, né, gente? Enfim, pessoal. Foi assim que ficou. O meu tio também diminuiu o tamanho, o tanto de mamão, né? De pé de mamão. Agora, só fiquei com três pés de mamãozain, né? E é isso, gente. O vídeo ficou um pouco longo. Eu peço desculpas. Mas, espero de coração que vocês tenham gostado da atualização aqui de como está o meu lugarzinho das plantinhas. Certo? Eu gostei muito dessa... Dessa arrumação. Estou bem satisfeita. E é isso, gente. Não se esqueça de deixar um joinha aí no vídeo. Se inscrever no canal. Compartilhar. Se vocês conhecem alguém que gostam de planta, né? Vai ser bem legal compartilhar. E até o próximo vídeo. Aliás, muito obrigada pela companhia de vocês. E até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau. Tchau. Mua. 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 Tchau.